Olá pessoal, hoje vamos falar sobre arriscar e hoje quero falar de algo que qualquer empreendedor tem que entender, tem que fazer e que pode trazer coisas boas, menos boas mas acima de tudo muita aprendizagem, ok? E é isso vamos falar já a seguir. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas, a venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível precisamos de algo muito forte, marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso a pergunta é, como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixã, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao Kiai Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Kiai Marketing Secrets. E estou aqui, estou na praia das... qual é o nome desta praia? Carvalhal. É não é? Praia Carvalhal e já estou com o rabo molhado. E estou aqui na praia de Carvalhal e estou juntamente aqui com o Dinis Quimé e quando chegamos à praia, quando chegamos à praia, estes últimos dias, sempre que chegamos à praia o Dinis tem uma fase de mais ou menos uns 15 minutos em que ele não lhe apetece, é o único sítio que lhe apetece é estar na praia, ok? É estar na praia. E depois, o que é que é preciso? Depois é preciso, o que é que é preciso? É preciso começar a arriscar, começar a arriscar, que é o que muitos empreendedores às vezes têm medo de fazer, às vezes não, muitas vezes têm medo. E na verdade todos nós temos medo, todos nós temos medo, mas a diferença é que uns vão para a frente e outros vão para trás. E ele, ele, decidiu arriscar, decidiu começar a arriscar. E como começou a arriscar, por isso é que agora está com este sorriso, porque percebeu, percebeu que afinal, que afinal isto até é bom, isto até é bom. Mas o que é que ele precisou? Precisou de um empurrão, precisou de um empurrão, precisou de um, como é que eu ia dizer, de um pontapé no rabo de forma carinhosa, ok? Eu forcei um bocadinho, primeiro ele não queria andar na areia, eu forcei a andar na areia e depois foi um passo para andar na água. E arranjei a estratégia, mas dele ter que vir para a água, de ter que forçar. Depois dele sentir, depois dele sentir que realmente valia a pena, que realmente não havia perigo nenhum, ou pelo menos perigo que estava controlado, ele passou a estar muito confortável. E é precisamente isso, como empreendedores, que nós, que acontecemos todos os dias. Nós estamos num terminal de nível, temos que fazer algo, eu sei que é clichê, mas temos que fazer algo que vai nos seguir com medo fora da zona de conforto e quando arriscamos dessa forma, novas coisas vamos aprender e quando aprendemos passamos por uma nova fase. tal e qual aqui com o Dinis, com o Dinis Kimi, ok? Que inicialmente ele não queria andar na praia, agora quer andar na praia, inicialmente não queria ir para a água, agora já está na água e agora está com esta boa disposição, não é? E com a ranhoca também. Pensem lá um bocadinho, pensem em qual é o passo que neste momento vocês estão a pensar a fazer, que ainda não fizeram, que sabem o que têm que fazer e que têm a certeza que se fizerem, vocês vão ter resultados, ok? Esses resultados às vezes podem não ser aqueles que nós esperamos, mas independente de sermos aquilo que nós esperamos, vão ser resultados que nos vão dar aprendizagem para obtermos aquilo que nós queremos, ok? Por isso, daqui da Zambujeira para o mundo, eu e Dinis Kimi, um grande abraço, cheio de força, energia e acima de tudo, comanduquim. Tchau! Ai, vamos lá! Simbora! Simbora!